Quem assistiu a novela Indomada, 1997, vai se lembrar de Grã-Pola, uma personagem que fez muito sucesso na época como a amada de Emanuel, Celto Melo. A atriz Carla Nunga virou produtora e agora vive em Portugal.O calor que faz nas terras ilusitanas fez a moça postar uma foto linda, curtindo o verão. Faz muito tempo, mas o Viva não nos deixa esquecer o sucesso de um 997.Grã-Pola já virou o nome de cerveja, música e apelido de jogador de futebol, escreveu. Dia desse e a ala mostrou o verão de Portugal, com fotos lindas em sua conta no Instagram. Carla é casada com o cantor Rodrigo Almeida e participou na novela A Única Mulher.